Na zona rural de Chalé, um rapaz foi preso depois de confessar que matou uma pessoa de 55 anos. Segundo o registro policial, o corpo foi encontrado e caído em uma vala. Aproximadamente 500 metros do local havia um veículo incendiado. A Alessandra Garcia chega com detalhes desse caso pra gente na zona rural de Chalé. Boa tarde pra você, Alessandra. Informação, por favor. Boa tarde, Nico. Boa tarde, pessoal que está ligado conosco. Ô Nico, o corpo encontrado é do Nelci Leite, de 55 anos. Foram os parentes dessa vítima que fizeram o reconhecimento do corpo. A vala onde o Nelci foi encontrado ficava bem ao lado de uma estrada próxima a... Aliás, uma estrada no córrego Água Limpa, que é a zona rural de Chalé. Os militares perceberam sinais de luta corporal ali naquele local e aproximadamente 500 metros ali daquela cena do crime, a polícia encontrou um veículo incendiado. De acordo com as investigações, o Nelci foi visto pouco tempo antes desse homicídio numa festa. Ele teria saído dessa festa acompanhado de um homem de 27 anos, o principal suspeito desse crime. De acordo com as investigações, o carro do Nelci foi flagrado passando ali naquela proximidade, ali daquela festa, e pouco tempo depois, esse suspeito de 27 anos teria voltado sozinho e a pé. A polícia, então, fez as diligências e pouco tempo depois encontrou esse suspeito que confessou a autoria do crime. Ele disse para a polícia que os dois se desentenderam. Ele, então, teria dado um mata-leão na vítima, que teria caído desacordada. Ele, então, com uma pedra, deu vários golpes na cabeça do Nelci, jogou o corpo dele na vala e, na sequência, teria incendiado o veículo. Então, esse homem, esse suspeito de 27 anos, foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Maniuaçu. Esse crime, Nico, foi na madrugada do sábado. É, obrigado por sua informação, né? É, chalé. É, como é que pode, né? É a matança. Obrigado, viola, Sandra. Daqui a pouquinho você está de volta. Como é que pode, meu pai? É violência. Não, no caso aí, foi preso, confessou. Ok. É, mas é um crime, né? Que coisa.